A Fonde Viva Fonte do eterno amor Fonte que nos mata a sede Fonte do Consolador Jesus disse eu tenho água Para dar a quem tem sede Esta fonte está chorrando Água pra dar a quem perde Hoje ainda jorra água Vem beber, ó pecador Vem matar a tua sede Acalmar a tua dor Jesus disse eu tenho água Para dar a quem tem sede Esta fonte está chorrando Água pra dar a quem perde Venha hoje a esta fonte Venha hoje a esta fonte Venha hoje a esta fonte Veja as nela teu estado Esta água purifica E apaga os teus pecados Jesus disse eu tenho água Para dar a quem tem sede Esta fonte está chorrando Água pra dar a quem tem sede Água pra dar a quem perde